E aí família, tudo verde, tudo tranquilo, um bom domingo aí pra vocês, né, tô aqui pra atualizar vocês sobre as últimas do Palmeiras e eu tenho excelentes notícias aqui pra trazer pra vocês, queria pedir um like, tá, deixa muito like aqui nesse vídeo pra chegar pra mais palmeirenses se inscreva aqui no canal, gente, ativa, verifica aí se o sininho de vocês tá ativo pra vocês ficarem informados de tudo aqui, de todos os vídeos que eu trago, tá porque no momento o YouTube é difícil pra notificar, né, e eu quero também fazer uma análise rapidinho aqui sobre o jogo ontem de River Boca, né queria falar um pouquinho, comentar um pouquinho aqui com vocês, vamos já começar falando disso, depois a gente fala das excelentes notícias aí eu não consegui acompanhar, nem o primeiro tempo, nem o segundo, mas eu acabei vendo os melhores momentos, assisti um pouquinho das análises inclusive do Júlio, do Verdão sempre, sempre acompanho ele, do Fabinho também, que fizeram aí um pós-jogo, né e vi também um pouco do que a torcida tava falando sobre esse jogo, que foi 2x2, né, e foi um jogo muito pegado qual o River tava perdendo, empatou, virou a partida, teve jogadores expulsos, eu vi que teve briga também e depois o Boca empatou também, então ficou 2x2, né, nesse jogo no qual muita gente fez a análise dizendo que o Palmeiras vai sofrer um pouquinho aí, sim, né, a gente já sabia, eu já tinha avisado pra vocês que seria um jogo mais difícil de todos os adversários que o Palmeiras pegou aí nessa reta de Libertadores, nessa maratona nesses jogos, né, a gente sabia que o River seria o adversário mais forte, até porque o estilo de jogar deles é bem diferente do que dos outros jogos, dos outros times que o Palmeiras pegou bom, gente, o River é um time que gosta, né, de jogar com a posse de bola e aí o Palmeiras vai precisar mesmo da marcação, aquela marcação daquele time com o Abel lá nos primeiros jogos que iludiu a gente, né, uma marcação, uma sede de gols, o Palmeiras precisa aproveitar o contra-ataque ali do River e eu já tinha falado pra vocês, isso bem antes de acontecer a partida ontem, né, que o River tinha uma deficiência porque eu vi o próprio torcedor do River falando que é a defesa do River, né, o River tem certas dificuldades ali com os zagueiros, com os laterais, o Palmeiras vai precisar explorar isso outro detalhe importante, o River demora bastante pra se recompor ali quando perde a bola o Palmeiras precisa aproveitar nesses contra-ataques pelas laterais explorar ali atrás dos zagueiros, né, nas costas dos zagueiros do River e quem sabe, né, a gente sair com um resultado muito positivo como eu falei que o River gosta da posse de bola, então a gente vai sofrer um bocadinho, gente ele é um time que vem pra cima, é um time que ofensivamente é muito forte então prepara o coração, mas não é impossível eu falei que não é impossível e eu estou muito confiante eu acho que se o Palmeiras sair de lá com um empate, gente, já vai ser de bom tamanho porque em casa dá pra gente propor mais o jogo, né, gente dá pra gente ter mais tranquilidade aí pra conseguir essa classificação pra final ai, gente, eu tô muito empolgada, já tô respirando a Libertadores tô nervosa, sim, eu queria saber a opinião de vocês principalmente você que assistiu essa partida aí, né, que viu de perto como o River joga como o Boca joga, até o Santos eu acho que vai levar uma vantagenzinha também por ter visto o Boca jogando, né, o Boca não é um time que fica tanto com a posse de bola igual o River, então o Santos com certeza também tem chance de passar pelo Boca e pode sim eventualmente dar uma final de Palmeiras e Santos aí vamos ver o que vai acontecer, estou nervosa sim agora que eu fiz a análisezinha aí, vamos pras excelentes notícias, tá bom? já vou falar do fim, agora é oficial, a gente não fala mais desse assunto aqui a não ser daqui a seis meses, vou colocar o printzinho aqui pra vocês verem que é oficialmente o Borja fica mesmo no Júnior Balanquilha, tá? provavelmente por seis meses por empréstimo quando abrir a janela de transferências aí, possa ser que o Borja receba alguma oferta, né? vamos aguardar aí pra ver as cenas dos próximos capítulos mas então ele não retorna pro Palmeiras, é oficial, a gente não fala mais de Borja a não ser que ele seja vendido ou daqui a seis meses a gente provavelmente volte a falar, né? mas por enquanto é isso mas excelentes notícias aqui, gente, é a volta de jogadores, tá? que beleza, gente! A câmera parou de gravar aqui sozinha é porque tava muito lotada, esqueci de apagar alguns vídeos aqui mas então, voltando pro assunto, né? jogadores que voltaram aí o primeiro, né? é o Zé Rafael, gente, que já treinou normalmente e vai estar à disposição do Abel pro jogo já contra o River, tá? não sabemos se ele vai ser titular eu acredito que não normalmente quando o jogador volta de lesão assim é difícil, né? ele já colocar como titular mas quem sabe uma substituição aí pro segundo tempo pra dar uma acalmada ali o Zé Rafael que vem fazendo muito bem a função de segundo volante e tem também um passe muito bom, né? que pode dar o Palmeiras bastante ali no meio de campo é... a outra volta, né? que tá quase é o do Verão também que foi ao campo, fez um trabalho ali é... de... de bola, né? jogou... é... treinou um pouquinho com o elenco do Palmeiras mas só um pouquinho então acredito que ele não esteja disponível pra esse jogo quem sabe pro jogo da volta ele já esteja disponível e algo também, um jogador também que está surpreendendo aí é o Wesley que treinou que foi a campo a primeira vez e treinou com bola gente, isso mesmo do Wesley me surpreendeu bastante porque era um jogador que eu esperava que voltasse apenas lá pra março mas... quem sabe ele já esteja à disposição se o Palmeiras conseguir uma vaguinha aí na final, né? ele já esteja à disposição porque precisamos de atacantes, né? a gente... no jogo contra o... América a gente sofreu um bocadinho porque o Abel olhava pro banco e não tinha atacante pra pôr, né? então... com a volta do Verón do Wesley vai ser, assim... de boa ajuda, né? pra até dar uma... um ânimo pra até dar um fôlego a mais aí num segundo tempo numa substituição enfim... fiquei muito feliz em saber que o Wesley está voltando que é um jogador que promete muito, muito mesmo e que ele volte na sua melhor fase de novo, né? lógico, vai ter um pouquinho de adaptação ali porque foi uma cirurgia bem séria, né? mas fiquei muito feliz e quem sabe ele já esteja à disposição aí né? pra afinar o seu Palmeiras conseguir essa vaguinha que eu estou muito confiante, gente ai, Palmeiras, por favor nunca te pedi nada nessa vida só quero essa Libertadores essa Copa do Brasil o Mundial nossa... vamos sonhar, né, gente? sonhar é de graça bom, então era isso as informações do Palmeiras de hoje quero saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui se aparecer mais informações eu volto e trago aqui pra vocês tamo junto, família muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo aqui até o próximo vídeo e avante, palestra!